Oi, estamos de volta no nosso quadro CutterCast e agora com o Léo, ele que é fisioterapeuta, está aqui na Cutter durante esses dois dias de evento, amanhã não mais né Léo? Amanhã não, quem fez fez, quem não fez faz no próximo, ou vai no meu consultório. Ou vai no consultório do Léo, o Léo gente ele tem várias especialidades com atletas e a Cutter disponibilizou dois dias da agenda do Léo aqui no evento, para quem quiser fazer a parte de quiropraxia, que é o agulhamento seco né? Que é aquelas agulhinhas, as agulhinhas de acupuntura, mas com a técnica ortopédica que chama dry needling, agulhamento seco. Nossa, isso é muito importante para o atleta que trabalha o dia inteiro em cima do cavalo, enfim, não só com o cavalo né? Assim, qualquer pessoa que expõe o seu corpo a cargas de performance atlética, ou qualquer tipo de repetição mecânica, tem desordens musculares, desordens ortopédicas que são cessanadas né? Quando a gente pensa num cavalo que está levando uma outra pessoa em cima, por milésimos de segundo que se definem os tempos, quanto mais simbiose, quanto mais coerência mecânica do conjunto, melhor o tempo né? E aí eu estava ali embaixo, ali na Cutter, a gente acabou de acompanhar o Rafa, o Léo fazendo no Gabriel, em uma outra atleta que estava ali, e o olhar clínico, ele já olha, a pessoa deita na mata, ele bateu o olho e falou, ah, você tem aqui escolheose, tem aqui um desvio, alguma coisa assim, e ele virando o pescoço do Gabriel, eu falei assim, agora vamos juntar as pessoas né? Porque ele começou a puxar. O que eu acho bacana, Miris, é o seguinte, porque eu acho que tudo pra ser uma, pra você conseguir ser coeso, pra você conseguir trabalhar em alta performance, você tem que estar em perfeito equilíbrio. E eu acompanho o trabalho do Léo há muitos anos. Primórdio né, Rafa? Desde o começo. Posso até te agradecer no podcast, que você, sua mãe, seu CT, foi assim, quem me impulsionou pro esporte equestre. Ah, tá nesse meio né? E assim, pra nós é muito bacana também ter feito isso, porque nós fizemos, te colocando nesse meio, fizemos um bem pros nossos grandes amigos, nossos parceiros, quem aderiu primeiro foram os treinadores, depois os ferradores, e todo mundo que expõe o corpo a exercício, a situações que às vezes levam a algum desconforto, eu acho que o trabalho do Léo é importantíssimo. E não só aqui, aqui eu acho que é um algo a mais, mas ele faz o trabalho desses atletas... Continuado né? Continuado, então, Edson Carlos, eu sei, Ronildo, Vinícius, Ronildinho, a minha mãe fez muito tempo, eu tinha muita dor nas costas, Marcos Monzinho. Até agradecer o Monzinho, porque... Carol. Carol. Sim. É, a gente vai, se a gente for listar, nós vamos esquecer dos... De todo mundo que tem a mesma importância. De muita gente que tem a mesma importância. É, mas pensando nos primórdios aí, eu me inseri nesse contexto de atender fisioterapia esportista com atleta equestre, através do Marcos Monzinho e da Lica Leão, que na época eu atendia os dois antes. Celsinho. Celsinho, quando eu falo Lica Leão e Rafa, é RCL, né? RCL. RCL, né? Celsinho. Celsinho tinha muita dor, muita dor, que tem um pino no ombro, pra quem não sabe. Celsinho chegou a ter que correr de cinta há muito tempo, porque ele desenvolveu uma hérnia muito grave. Eu ia falar isso agora, muita gente corre, né, com colete, porque desgasta. Toma muito tranco, Miri. Tranco, né? Muito tranco. Então, é esse trabalho dele. E não é o dia da prova que machuca. Não, é o crânio mesmo. É o dia a dia. O dia a dia. O dia da prova é uma gota que derrama um copo, que vem se enchendo. É que, na verdade, o dia da prova, o cara tem que estar no seu máximo... No limite da operação, né? Que você fala, não, eu tô o melhor possível. Mas o dia a dia que é o complicado, é aquela lesão... Não, mas por que o atleta equestra, ele não chega no dia da prova no alto nível? Porque tem-se muito ainda a cultura de que o atleta é o cavalo. Sim. Né? Esquece que o cara que tá em cima é o atleta. Eu acho que tá mudando, viu? Tá mudando aos poucos, mas ainda são gotas no oceano. Mas tá mudando, tá melhor. A grande questão é que não tinha essa cultura de que... Não tinha essa cultura de que o atleta também é o cavaleiro, né? O cara treina 15, 20 cavalos por dia, mas ele não se prepara fora disso, como um outro atleta. Qualquer esporte, qualquer handball de terceira divisão, o cara não vai lá e só joga handball. O cara tem uma preparação fora disso. O cara tem acompanhamento fisioterapêutico, nutricional, pananá, 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 pananá. E hoje tá mudando, né? A performance tá pedindo isso. Hoje você é como cavaleiro, né? Como alto nível de performance. Se você não tiver esse trabalho conjunto, andando junto, você já tá ficando pra trás. Não só por questões de machucou, deu dor. Questões de performance. Os caras que estão andando na frente estão fazendo alguma coisa em paralelo como atleta, né? Não é nem só questão, ah, do eu vou fazer pra sanador, não. Hoje eu preciso ter um acompanhamento extra, treinar cavalo. E eu posso falar por experiência própria, porque eu era um preconceituoso quanto a isso. Não acredito que você não acreditava. Na verdade eu não tinha preconceito nenhum, mas eu era impresso. Não aderia, né? É, tipo, ah, eu acho que não vai adiantar nada. E aí foi aumentando, foi aumentando a minha idade, foi aumentando o número de cavalos que eu montava por dia e foi aumentando a quantidade de dor que eu tinha. E aí no dia seguinte o meu desempenho piorava, porque eu não tinha condição de treinar os cavalos da mesma forma. E aí comecei a fazer os tratamentos, na verdade não eram tratamentos, era uma... Tratamento mesmo. Era um tratamento, né, Léo? A gente fazia a parte manipulativa com quiropraxia, mas fazia o pilates clínico e eu tenho uma metodologia de treinamento voltada pro cara do cavalo. Então eu sabia que, assim, não é pro cara ir lá e fazer o pilates porque ele ama aquilo como esporte. Não, eu direcionava pra ele fazer o que ele precisa fazer pra ele tá bem no esporte dele, entendeu? E você imagina o cara desequilibrado, com dor, treinando o cavalo. O reflexo vai aonde? Do cavalo. Vai doer o cavalo também? Vai doer o cavalo. Vai doer o cavalo. Não tenha dúvida. É uma simbiose, é uma conexão mecânica. Não existe o cavalo sem o cavaleiro, não existe o cavaleiro sem o cavalo. A gente se pega tanto, né, em falar de conjuntos, falar, ó, esse conjunto é um fenômeno. Por quê? Porque eles estão em plena simbiose, exatamente. E quando você não tá bem e o cavalo tá bem, alguma coisa vai dar errado. E é multifatorial. É a questão psicológica, é a questão ortopédica, é a questão de treinamento. Então é um negócio multifatorial. E quando você quer chegar no alto nível, no alto nível do rendimento, se não tiver um pouquinho de parcela de cada coisa somando, você já tá atrás de quem tá com tudo isso fluindo. E essa cultura é muito recente, né, Rafa? A gente começou a desenvolver essa questão que o cara... Na minha opinião, um dos primeiros caras que falou eu tenho que ser atleta fora do cavalo, foi o Celsinho. Sem dúvida. Porque ele se machucou gravemente, teve uma hérnia importante na lombar, não resolvia com medicação mais, daí ele começou... Chegamos a perder algumas provas importantes. Não pôde fazer mais a prova por conta de limitação ortopédica, aí ele me procurou, a gente começou um trabalho e eu o lapidei para... Ó, a quiropraxia vai tirar sua dor agora. Mas quem vai te tratar e te mantém em alto nível é o acompanhamento semanal de exercício, de pilates, de neuromuscular. Ô, Léo, e podemos dizer, o Celsinho hoje, mais velho, corre num nível mais alto do que corria quando era moleque. Do que ele corria. Ou seja, fez muita diferença na vida dele. Enquanto ele ralou no tataminho, para hoje estar colhendo os frutos disso. Eu me lembro muito bem. Bom, para finalizar, porque o nosso tempo está curto, reparo, já está terminando. Léo, quem está em casa assistindo, corre tambor, é treinador, é tratador, seja lá o que for, que mexe com o cavalo. Especialista. O Léo, ele é especialista em atletas equestres, né? É isso? É, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho trabalho com, as linhas de trabalho são quiropraxia, dry needling, retreinamento neuromuscular, pilates clínico, e tudo isso somado ao know-how que eu tenho com o cavalo, por montar, por trabalhar com esse público, eu tenho uma metodologia mais direcionada de treinamento para atleta equestre. E daí, quem quiser entrar em contato, qual o Instagram ou o telefone? O Instagram é arroba leonardopetrolifisio, é isso? Isso. É isso? É isso. Leonardo Petróleo Físio, e o telefone 19-99837-8043. Perfeito. Obrigada, gente. É nóis. Segue o Léo lá nas redes sociais, e tamo junto. Valeu.